No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, hoje é um vídeo sobre o Michael, né, fugindo um pouco aí da bomba aí do Soares Depois eu trago um vídeo com uma informação que eu tenho também, mas vamos falar sobre o Michael que temos atualizações sobre esta novela, né Mas antes de trazer essa atualização sobre o Michael, eu quero falar pra vocês da GolCase Cara, quer capinha de celular, mas de qualidade, qualidade comprovada e, lembrando, personalizada é na GolCase, irmão Cara, olha essas capinhas, que coisa insana a qualidade disso aqui, irmão, deixa, opa, balancei o errado Olha isso aqui, sério, na moral, e não é só pra iPhone não, tá, é pra qualquer celular, tu pode entrar lá e ver todos os modelos Tu pode escolher o link, tá aqui no comentário fixado, tem o meu link que tá com diversas promoções, inclusive Se tu colocar quatro capinhas no carrinho, tu vai pagar apenas duas, tu vai ganhar duas de graça, cara Isso mesmo, e utiliza o cupom no tag, que tu tem mais desconto ainda, sério, é incrível E não tem só capinha não, tá, gurizada? Ah, mas eu não quero capinha, eu quero outras coisas, cara, só te liga Tem carregador de celular que tu pode fazer personalizado também, isso mesmo, também Olha isso aqui, velho, não, sério, absurdo O negócio no carregador personalizado Eles também tem, ó, garrafinha térmica emborrachada em cima e embaixo Isso aqui, mano, eu já recebi há uns dias e eu tô usando todos os dias Isso aqui conserva uma água a ser gelada, que é uma beleza Mas enfim, vai lá, irmão, vai na coleção do no tag, que tá aqui no primeiro link do comentário fixado Utiliza o cupom no tag, que tu vai ter promoções aí surpreendentes Vai lá então na GolCase, fechadas aqui com o no tag Vamos lá então, gurizada, falar sobre a situação do Michael Michael que está negociando com o Grêmio, porém, neste meio tempo, outros times também chegam Para tentar a contratação do atleta Seja por empréstimo, que é o caso do Al-Hilal não liberar Ou seja por contratação de fato O que acontece é o seguinte Agora chegou uma proposta do Qatar pelo Michael Com salário mensal de 1 milhão e 200 1 milhão e 200 Lembrando que o Grêmio lançou uma proposta, né Para o Al-Hilal, oficial Uma proposta oficial para o Al-Hilal E nesta proposta, que a gente não sabe todos os detalhes Mas um deles é de que O salário do Michael Seriam de 800 mil reais mensais E o time do Qatar ofereceu 1,2 milhões Porém, a informação que eu tenho, tá É que o Michael Continua em contato com o Renato Continua batendo o pé que quer vir para o Grêmio E quem pode decidir isso Fazer com que esse negócio de fato ocorra Para o Grêmio É o Michael O Michael está sendo muito importante nessa negociação Batendo o pé que quer o Grêmio E cara, sinceramente Quando esse jogador Desembarcar no aeroporto A gente tem que ir lá, aplaudir Cantar, gritar por ele Porque é um jogador humilde E que, cara Poderia estar fazendo muito mais dinheiro E vai vir Escolher o Grêmio Porque ele vai deixar de ganhar muito mais Para ganhar um pouco menos Para jogar no Grêmio Para jogar com o Renato Portalupe Esta é a vontade de Michael Por isso que não existe essa De que o negócio esfriou Não esfriou O Michael ainda Está querendo Vir para o Grêmio A negociação está rolando Está rolando O Michael quer muito Está fechado com o Grêmio Com o Renato Mas o que falta é ao Rilau Aceitar a proposta do Tricolor Os detalhes Como é que o Grêmio vai fazer Quem é que está investindo Se o Celso Rigo de fato Vai bancar o valor Que estavam estipulando É outra história Mas o fato é Michael Quer o Grêmio Grêmio Quer o Michael E esse match Pode acontecer No decorrer dos próximos dias Então Vamos ficar ligados aí Porque vai Ter novidade Vai ter novidade Sobre a situação do Michael Muito em breve De um avanço Aí Para a vinda dele Ao Grêmio Então Já deixa o seu like Comenta aqui embaixo Se vocês querem muito o Michael Estão achando que essa novela Está complicada Está enrolada Não vai rolar Lembrando que teve novela Com o Soares Teve novela com o Soares E o homem veio Então a novela Nem sempre É maldosa É sempre Nem sempre É uma novela Descartável Às vezes é porque De fato A novela Pode ter um final feliz Então vamos aguardar Por isso Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Ah, gurizada Vai na Golcase Compre a tua capinha lá Que é recomendável Demais Recomendável Demais Tem o QR Code Que também Você pode apontar O celular na tela E fazer aí A sua compra Por lá Valeu Falou Júli Tchau 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 Tchau